Apenas Belo Horizonte e Uberaba terão o segundo turno, vamos conferir Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, Elisa Araújo ficou em primeiro lugar, com 46,36% dos votos Tony Carlos aparece logo em seguida, com 28,09% dos votos Os dois candidatos disputam agora a Prefeitura do Município, no segundo turno É, só duas cidades com o segundo turno, hein Os candidatos da Prefeitura de Belo Horizonte votaram nesse domingo, né